25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando, tentando, 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 tentando Já 31, você senta de novo Já 22, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Olha o ZW botando pra tu Vamos na via que tu passa a pau Se você chicar um pouquinho Pode o gostoso até o carnaval Peração, vai na via safada Olha, se liga com o bagulho todo Já 26, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 22, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 31, você senta de novo Aê, Janzinho quando lançou no YouTube é outra parada, entendeu? É só o Ritinho e tu fala e sua perereca, portão DJ Janzinho e Santa Cruz Seu doida 25 é natal, 31 é ano novo 25 é natal, 31 é ano novo Já 25, tô sentando, tentando, 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 tentando Já 31, você senta de novo Já 22, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Olha o ZW botando pra tu Vamos na via que tu passa a pau Se você chicar um pouquinho Pode o gostoso até o carnaval Perto de São Paulo Vá na via safada Olha, se liga com o bagulho todo Já 22, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 32, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 31, você senta de novo Já 22, tô sentando pau Já 32, tô sentando pau Já 32, tô sentando pau Já 31, você senta de novo Já 32, tô sentando pau Já 32, tô sentando pau